vamos lá turma então aqui conferência sincronismo da subaru já todos os tensores posicionados tudo no seu devido torque a gente só vai colocar aqui a tampinha da variador de fase já removi o pino aqui do tensor principal então vamos lá referência com referência referência com referência referência com referência aqui também referência com a referência do bloco aqui também as duas referências das polias referência superior com a capa referência lateral com a da capa tudo perfeito então muito bem sincronizado né a aqueles risquinhos ó ele só funcionam para você sincronizar ajudar no sincronismo correto do motor depois que você vai girando dificilmente eles vão se encontrar de novo após muitas e muitas muitas voltas sim aí mas são quase são 281 voltas especificamente para ele voltar a coincidir os riscos né porque cada uma volta aqui é um risco é um dentinho que ele vai mudar de posição beleza turma então é isso aí torque em tudo agora montar as capas e corre para o braço Olá turma motor de floresta já pronto fora do cavalete de motor tá já remontamos tudo coletor todo lugar e vou ligar todas essas mangueiras aqui ó não adianta eu queria explicar para vocês o que é qual é a função de cada mangueira dessa que eu vou ser bem sincero nem eu sei tudo tá mas todas elas estão ligados seus devidos lugares estamos apenas agora esperando o jogo de vela chegar para gente instalar o jogo de vela e de colocar as bobinas para depois então inserir o motor no carro que já está aqui no chão ó tá pronta aqui o compressor do ar vai subir depois entra o jogo de vela aí né entra o jogo de vela não entra o motor completo aqui dentro nossa desculpa gente a garganta deu uma arranhada agora aqui aí finalizando aqui vamos lá no diferencial vamos trocar o óleo diferencial ainda e botar uma trava lá né depois eu vou subir esse carro quero mostrar por baixo aqui umas coisinhas que a gente fez o primeiro vídeo foi um vídeo bem curtinho aí esse segundo vídeo pelo jeito vai ficar grande fechou turma aqui ó tudo montado todas as mangueiras os bicos já aqui dentro bico fica bem escondido fica lá dentro lá fica um bico ó tá vendo bem complexo mesmo isso aqui agora sim capas remontadas tudo no seu devido lugar todos os torques espero chegar as velas que eu quando chegar eu mostro para vocês como é que elas são onde vão e colocando o motor no primeiro lugar e é isso aí turma agora finalmente vamos poder montar aqui o motor da subaru né chegou aqui nossas velas a laser iridio ó a gente não gosta de merchan mas eu comprei lá na motor importes e eles mandaram um bonézão aí para a gente ainda né ó legal motor importes uma distribuidora de auto peças que só vende para PJ tá turma não vende para público final então eu compro em distribuidora assim eu consigo ter garantia da procedência da do material e consigo aí tem um valor mais atrativo aí para o cliente tá olha que legal e aí vai querer o boné ser meia ó vamos ver como é que tá essas velas aqui e aí turma olha aí olha que coisa mais linda né ó para quem quer saber qual é o código da vela se o fr 6a vela iridium para subaru wrx forester empresa 2.5 é isso aí turma agora vou botar as velas bobinas e depois a gente se vê colocando o motor pronto turma agora sim ó bobinas velas no lugar já estamos com todo o circo armado aqui tudo pronto a gente já botou um cabo de vassoura pergui o capô um pouco mais porque senão o motor não vai entrar e vamos começar a introduzir o motor de volta ao seu devido lugar então não saiam daí agora a gente vai fazer aquele time lápis gostoso e aí e aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Agora, conseguimos o motor do Subaru já no lugar. Olha as mãos. Nossa senhora. É isso aí, galera. Vitória. Pra vocês aí foi alguns segundos. Pra nós aqui foi uma briga gigantesca pra colocar esse motor no lugar. Agora o Roger tá tentando de apertar o amortizador do capô. Que a gente tem que soltar, perder o máximo que dá com o capô com um cabo de vassoura aqui, né? Porque senão o motor não entra. Mas vitória. Bom, galera. Nessa noite de hoje é só. Amanhã a gente vai continuar montando esse motor aqui. Pra nós e amanhã, pra vocês, é agora. Olha aí, galera. Aqui por baixo já, ó. Já estamos prendendo todo o motor aqui. O que faltou, né? As últimas coisinhas. Eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês como é que ficou as buchas da suspensão aí. Mas tá aí o vídeo. Tá? Esse lado aqui também a gente trocou as buchas. Os cavaletes já estão aqui, ó. Estão tudo no lugar. Tudo muito bacana. Aqui também. Aqui atrás o cavalete também foi feito, né? Os dois lados. E o próximo agora a gente vai tirar a tampa aqui do diferencial. Trocar o óleo. E botar a trava aqui, ó. Desse eixo, ó. Que não tem a trava. E no mais é só isso aí. Beleza, turma? Vamos lá. Agora a gente vai botar os parafusinhos aqui. Vai uma porquinha ali, ó. Aqui também vai uma. Aqui estamos apertando. Vai mais um parafusinho pra cima. Mais alguns pra cima. Depois vem todo o sistema de escape ali, ó. Que vem aqui. E vai pegar aqui, ó. Olha aí. Se eu fizer sem zoom fica melhor, né? O sistema de escape aqui. Pega aqui. Sobe. Pega aqui. E vai lá em cima. E é isso aí, turma. Estamos finalizando a montagem aqui de cima. Lá embaixo é tudo montado, ó. Já vai começar a entrar os radiadores, correias. Roger acabou de colocar o compressor do ar-condicionado ali. Vamos colocar o alternador já. Aqui por trás quase tudo montado. E... E... Ô Roger, o que é isso? Oi. Que bagunça é essa, cara? Tô usando, né? Não. Que bagunça é essa, cara? Que bagunça. Você sujou a maleta da Miley? Ah, deu uma sujadinha. Caiu um óleo assim. Pô, te dei com tanto carinho, cara. Eu cuido? No final da semana vai sair um... Um pissarzinho aqui, dar uma limpada. Tá carrosinho. E por que que a minha maleta tá embaixo? Complementar, né, cara? Complementar? Claro, se faltar ferramenta, eu pego ali embaixo. Cara, olha como é que é a coisa, né? Isso aqui é meu enteado. Aí ele... Só porque está aí em casa, ele... Cabocara... Olha, ele sujou todas as ferramentas dele. E ainda tá pegando as minhas. Vocês podem ver aqui. A minha maleta tá limpa. A dele, olha aqui, ó. Olha só. Ela usada, né, cara, diariamente. Essa aqui é de trabalhador. Pode ver. Eu vou te botar de castigo. Tá rindo, né? Não tá acreditando. Então, galera, final do vídeo vocês vão ver ele de castigo. Fala, turma. Olha aí. Acabou de entrar 4 litros de 5W30 aqui no Subaru. E o Rogi vai botar mais um condicionador de metais aí, né? Pode botar aí. Taca a ficha aí, filho. Olha lá, olha lá. Olha a cena, olha a cena. É isso aí, meu filho. A ficha é bonita. Agora a gente vai botar o aditivo de radiador aqui. É o parafalo verde, que é a cor original da Subaru, né? Então, são dois reservatórios, né? São duas tampas, na verdade, aqui. Esse aqui é um reservatório e esse aqui é a tampa do radiador. Eu não sei pra que é isso aí, né? Um dia eu vou descobrir, eu vou comentar aí pra vocês também. Não sei tudo na vida. Desmonto e faço funcionar. É o que importa, né, Rogi? É o verão. É isso aí. Agora a gente vai botar o filtro de ar aqui, porque tem um fio aqui do massa de ar que tem que ser ligado. Tá aqui. É, o filtro tá lá. O filtro é bizarro. Tem um reservatório embaixo que é da ressonância de ar. Parece um negócio de água, mas não é. É da água, é do arco exigente. Eu achei que era de água. Acabamos de completar aqui a... Acho que era de água? Achei. Não é, cara, né? Acabamos de completar aqui o óleo da direção hidráulica. Já completamos o óleo do câmbio também, que vazou um pouquinho pra gente tirar o radiador aqui. Está no nível ok, tá? Então agora a gente tá terminando de botar o óleo. Vamos botar a água, o filtro de ar e tacar fogo na macumba aqui, que tá quase pronto. E aí, Rogi? Chegando ao fim. Pô, Rogi? É. Falaram que iam cortar tuas orelhas com faca cega, cara. E aí? Ah, tá inteirinha ainda. Tá inteirinha ainda? Elas já cortaram. Ela foi colocada cortada assim. Diz pro pessoal o que tu vai fazer com a orelha. Eu vou fazer uma cirurgia de lóbuloplastia. Vou reconstruir o meu lóbulo. Vai reconstruir, vai tirar isso aí? Vou tirar. Beleza, viu, turma? Não precisa ficar agredindo o Rogi aí verbalmente, né? É isso aí, turma. Olha aí, turma! Já tá funcionando! Nosso borde funcionando, tá saindo fumaça aqui, é normal. Aí a gente bota a mão em cima do escapamento, bota a mão em cima de tudo. Faz aquela coisa, daí sai uma fumaça e depois esquenta. Primeira partida é isso aí. Ó, ele tá aquecendo e já tá normalizando aqui, ó. Olha, ele tá normalizando, cara. O rompo do motor tá incrível, né? E aí, Rogi, gostou? Olha a cara de cansado de segurir, cara. Essa juventude não aguenta mais nada, né? Isso aí não aguenta mais 15 minutos de trabalho. Olha a gente, o gato é gostoso. Ah, que mente maliciosa, cara! Olha aí, turma. Que delícia ver isso aqui funcionando bem. Agora eu vou deixar trabalhar um pouquinho. Vamos botar a roda, proteção inferior. E a gente vai lá pro diferencial, fazer a manutenção do diferencial. E depois vamos dar um rolê. Vamos dar uma volta aqui, subar aqui. Eu adoro esse carro, cara. Eu adoro esse carro. Então, turma. Aquela negócio que eu sempre digo pra vocês, ó. Roda é torquímido também, tá? Não usem pneumática. É isso aí. Olha aí. Deu ali os seus quilos de torque. Tá tudo certo. Se vocês querem saber onde é que tem torque, onde encontrar, doutor Iê. Sempre ajudando a gente aí, né? Olha aí, turma. Por que que nós estamos tirando o diferencial ali agora, ó? Tá vendo essa trava aqui, ó? Essa aqui é a trava lá da almocinética. Ela tá soltando fora, né? Ela quebrou. Olha aí. Ainda bem que tem esse bujão magnético aqui. Então, agora a gente tá tirando aqui. Vamos tirar o diferencial completo. Pra gente poder abrir ele, lavar, tirar todas as limalhas que tem aí dentro. E fazer a troca da trava e já botar um óleo novo, né? Diferencial do Subaru fora já, ó. Agora o Roger vai tirar essa tampa da frente aqui. Nós já desmontamos ele aqui, ó. Nada mais no lugar. Tudo legal. Deu trabalho até a gente descobrir um jeito de tirar ele. Sem mexer em amortecedor. E vamos acompanhar o Roger desmontando aqui agora. Pra gente saber o que que nos encontra aqui dentro, né? Olha só. É isso aí, Roger. Essa pistolinha, a bateria, é uma beleza, né, turma? Olha isso que vai dar um vídeo quase uma hora. Hã? Isso vai dar um vídeo quase uma hora. Cheio de detalhe. Aham. Olha o pessoal gosta aí, gente. Quem é que prefere vídeos de uma hora, 40 minutos, meia hora? E quem prefere vídeos mais curtos? Não deu. Ali vai ter que ser na chave mesmo. Deixa eu ajudar o Roger aqui. Olha aí, galera. Nossa. Até que tá limpinho? Tá bonito. A gente desmontou aqui pra dar uma lavada. A gente vai lavar isso aqui tudo. Olha, eu com zoom aqui e não sei o que tô fazendo. A gente vai lavar isso aqui tudo, ó. Pra gente ver como é que tá a situação ali dentro. O que quebrou, o que que não quebrou, o que que aconteceu naquela quebra de trava. Botar outra trava e ver o que acontece. Agora a gente vai dar uma lavada tudo isso aqui, ó, turma. Tirar todas essas borras aqui, esse espó de aço, tá? A junta parece boa ainda. Essa junta não encontrei. Então vamos reaproveitá-la, né? Não tem o que fazer. Vamos trocar aqui o óleo. E retentor. Trocamos retentor, vai ficar zero. Olha aí, galera. O Roger já limpou toda a tampa aqui, ó. Deixou zerada. Já lavou aqui por dentro, ó. Vocês podem ver que tá bem limpo. E olha uma cinética já fixada aí, ó. Agora sim, ó. Pode puxar aqui. Que não solta mais, tá? Tem a travinha. Soltar. Soltar ela solta sim. Só que não com a mão, que nem era antes, né? Agora a gente vai botar a junta de novo. Botar a tampa, torquear de novo. Vou correr lá no doutorier pra ver o que que é. Qual é o torque correto. E logo lá a gente vai montar esse diferencial no lugar de novo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui no escape Que ainda tem um resquício Dos últimos olhos Que vazou aqui em cima Ainda tem um cheirinho Mas a gente vai passar um pincelzinho Com uma gasolina aqui Pra limpar Vai ficar ok também Então agora A gente vai só fazer Essa limpezinha Montar a capa inferior E vamos dar uma volta Pra vocês verem Como é que ficou o carro E aí turma, como é que estão todos vocês? Zero Meia filmando aí Vamos dar uma volta com a Forester Vamos filmar a estrada aí, beleza Vamos experimentar o carro O carro ficou incrível de andar O carro é incrível para a natureza, tá? A suspensão ficou perfeita Sem barulhos Ficou ótimo de andar E é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo, já vão se inscrevendo Deixando aquele like maroto aí Qualquer dúvida, tire nos comentários Orçamentos, valores, turma Por favor, somente no e-mail, tá? A gente não bota valores em vídeo Por uma questão bem óbvia A gente já falou várias vezes O vídeo vai ficar por muitos anos no ar Daqui a um tempo alguém vai perguntar um valor Vai estar lá O valor vai estar lá específico E a gente vai levar alguém ao erro, né? Porque valores Muda todo ano Todo ano tem reajuste de tudo Mãos de obra, peças, tudo Impostos E aí turma, o carro ficou perfeito Ficou gostoso Tá andando bem É isso aí Essa aqui é a nossa cidade São José dos Campos A gente vai mostrar pra vocês Nessa voltinha rápida aqui Como chegar na oficina Olha a manobra errada que o cara fez ali, né? Ah, isso aí tá Que diferença também, né? Que diferença o carro, né? Nossa Top speed Top speed Todas as marchas entrando bem Perfeito É isso aí turma, ó Chegando aqui vai ter o retorninho Vocês vão ligar a seta aqui, né? Por favor, deem a seta Não precisa ter medo Não vai doer Aí Ó Retorno Centro retorno Vocês vão entrar aqui Vai ter uma estação da Sabesp aqui, ó Campinho do São Bento É, o campo de futebol de São Bento Todo final de semana tem jogo aqui E aqui é a oficina, ó Chegamos na oficina Olha aí turma Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Foi útil pra vocês Se inscreve no canal Ok, like maroto Dúvidas nos comentários Orçamentos via e-mail Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Até o próximo vídeo Muito obrigado Fui